Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma sem motivos pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração E o teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria a madrugada sem você aqui